Eu creio o poder, a oração, aquele que se encosta no rosto, não pode chorar, não me vale, não me vale, não me vale, não me vale, eu creio o poder, a oração, aquele que na luta não procura se encontra em gola, não me vale, 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 não Então se você tem, eu vou te afirmar agora Ele é sua voz com bravo de vitória Comecei a clamar, comecei a rolar Se quer ser, você me separa, você acaba de chover Se tem, se quer, se quer, se quer, se quer, se quer Se tem, se quer, 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 se Vem, meu Deus! Oh! Oh! Vem, seu amor, Vem, se chamar em meu nome A lar de estar em meu quarto E se conferiram seus meus sorrinhos E a usada da casa com Deus Quando eu fui ao erro Vem, meu Deus 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 Porque está... Abaixo da velha do pé e conta aqui Quando o mundo Seixar e deixar montar Se quer o seu rio, seu caráter consagrado em joelho Se reivindicar com a filha, seu caráter consagrado em joelho Se quer o seu rio, seu caráter consagrado em joelho Se queira o seu rio, seu caráter consagrado em joelho Se você conseguir o seu caráter Se quer o seu caráter Se quer o seu caráter Ai meu braço! Amém!